Mário Quintana já dizia, o segredo é não correr atrás das gorboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Uma boa pergunta é, o que você atrai? O que você atrai? O que vem até você? A forma de viver que você tem faz com que venha até você coisas boas, coisas ruins, coisas agradáveis, coisas desagradáveis. Qual é o destino que você vai ter com a vida que você vem tendo? Bem, vamos pensar um pouco sobre isso? Por enquanto, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal, toque aí no sininho para receber as notificações e aí, diariamente, a gente vai se falando, porque todo dia eu faço um vídeo para abençoar a sua vida. Tá certo? Faz um comentário aí do que você está achando do vídeo. Eu quero agora ler para você o Salmo 59, versículo 17, que diz assim, Olha o que esse texto está dizendo, que o salmista, ele vai até Deus. Por quê? Porque ele vem em Deus misericórdia, ele vem em Deus segurança, ele vem em Deus paz, ele vem em Deus esperança, ele vem em Deus uma visão, ele vem em Deus um direcionamento, ele vem em Deus amor. Então, ele vem em Deus, 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 ele vem em Deus. Ora, uma pessoa vai a Deus pelos atributos, pelas características, pelo que percebe em Deus, mas você é o representante de Deus na terra. Você é o Deus que as pessoas veem, a forma que você vive, declara ou não a presença de Deus. E a pergunta é, quem você atrai? Você atrai pessoas que valorizam o amor? Você atrai pessoas que valorizam ternura, bom senso, fidelidade a Deus, honestidade, integridade, pacificação, um coração disponível, uma vontade de ajudar, uma pessoa generosa. O que que você atrai? As pessoas vão até você pelo imã que você exerce. O imã que você é, é aquilo que você demonstra. Tem muita gente que atrai os outros por ser bobo, porque faz tudo que as pessoas querem, por ser omisso, porque não fala o que as pessoas precisam ouvir. por ser negligente e permitir que as pessoas façam diante de si o que não deveriam fazer. Eu não estou falando de atrair as pessoas por estratégias ruins, estratégias de negligência, estratégias pecaminosas, omissas, não. Eu estou falando de você ser verdadeiro, ainda que muitas vezes falando o que a pessoa não quer ouvir. eu estou falando de você ser íntegro, mesmo que muitas vezes não participando de uma proposta que alguém te faz. Eu estou falando de você ser justo, ainda que você acumulando um prejuízo por conta da sua justiça. eu estou falando de você ter temor a Deus, mesmo quando você foi injuriado de alguma maneira, mesmo quando você ouviu que te amaldiçoaram de alguma maneira, mesmo quando falaram mal de você, sem saber exatamente o que aconteceu. Eu quero dizer para você que nós atraímos para o nosso entorno aquilo que a gente exala, aquilo que a gente reflete. Ah, mas vai ter gente ruim, gente boa no nosso entorno, para sempre, em qualquer lugar. Sim, mas se só se aproxima de você, pessoas com um tipo de comportamento, um tipo de atitude, um tipo de pensamento, Ei, você está atraindo isso, você precisa avaliar que tipo de vida você leva. Ah, eu só atraio para mim pessoas interesseiras porque eu tenho dinheiro e todo mundo que se aproxima de mim se aproxima porque eu tenho dinheiro. Ah, é? É mesmo? Sabe por quê? Porque você talvez vive falando do seu dinheiro, porque você talvez ostenta, porque você talvez tenta demonstrar o tempo inteiro o que você não precisava demonstrar. E aí você atrai o quê? Você atrai pessoas que não olham o seu coração, que não olham a sua atitude, que não olham a sua postura, que olham apenas a sua conta bancária. Ah, só aparece para mim, pastor, homens interessados em me explorar, homens interessados apenas em um sufrir do meu corpo. Eles não querem um compromisso, eles não querem um casamento. Ah, é? Será que você tem se portado de uma maneira decente, de uma maneira a se valorizar para que homens de bem se aproximem de você? ou será que a forma como você se apresenta, a forma como você se veste, a forma como você fala, a forma como você conduz os seus relacionamentos, fazem com que apenas o interesse pelo seu corpo, o interesse sexual se manifeste? A gente tem que saber que tipo de conversa e atitude que a gente tem. A gente atrai com base na vida que a gente tem. Se você é uma pessoa cheia de Deus, que ora, que lê a Bíblia, você vai atrair pessoas que querem ler e orar na Bíblia e orar contigo? Ou você vai atrair pessoas que precisam de uma oração ou de um conselho? Você define quem vai andar do teu lado pela forma que você vive. Repense a sua vida e viva de uma maneira decente e apropriada em Deus. Que Deus te abençoe. Amém.